Fabiana Justus comemora aniversário de 5 anos das filhas gêmeas em hospital. Que linda celebração! É maravilhoso ver o amor e a alegria transbordando nesse momento tão especial para Chiara e Siena. Parabéns pelas princesas incríveis que você tem! Que bom saber que a festa foi um sucesso e que todos puderam compartilhar desse momento único. Que a vida continue sendo repleta de aprendizados e emoções ao lado delas. Que a proteção divina esteja sempre presente, guiando e abençoando cada passo. Que a energia positiva da festa de aniversário se estenda por todos os dias do ano, renovando o amor e fortalecendo os laços familiares. Que o próximo ano traga ainda mais motivos para celebrar, com muita alegria e gratidão, vivendo momentos inesquecíveis ao lado dos seus amados filhos. O amor verdadeiro é realmente um presente que nos enriquece e nos enche de felicidade. Que linda homenagem, né pessoal? Que essa felicidade continue transbordando em cada instante da jornada de vocês.